Tamo no plantão bem posturado, só faixa do lado Não confunde o sorriso que a gente dá Porque a gente conhece o tramado Quem tá no errado E se pegar mancado, mano Vai cobrar se tá somando Vai ser abraçado Os puro tá do lado Lealdade, nunca vamos conspirar Peixão é o risco, a dano conta do recado Bora viver, viver direito pra fora Não ser jogado, pesadão tá Israel, tamo paz nosso aquário Só nada, onde der pé pra tu não morrer afogado Fábrica de bico com vários tambor de cem Os filhotes de peixe são enguiçador de trem Peixão é o risco, a dano conta do recado Bora viver, viver direito pra fora Não ser jogado, pesadão tá Israel, tamo paz nosso aquário Só nada, onde der pé pra tu não morrer afogado Fábrica de bico com vários tambor de cem Os filhotes de peixe são enguiçador de trem Tamo no plantão bem posturado Só faixa do lado Não confunde o sorriso que a gente dá Porque a gente conhece o tramado Quem tá no errado E se pegar mancado humano Vai cobrar se tá somando Vai ser abraçado Os puro tá do lado Lealdade, nunca vamos conspirar Peixão é o risco, a dano conta do recado Bora viver, viver direito pra fora Não ser jogado, pesadão tá Israel, tamo paz nosso aquário Só nada, onde der pé pra tu não morrer afogado Fábrica de bico com vários tambor de cem Os filhotes de peixe são enguiçador de trem Peixão é o risco, a dano conta do recado Bora viver, viver direito pra fora Não ser jogado, pesadão tá Israel, tamo paz nosso aquário Só nada, onde der pé pra tu não morrer afogado Fábrica de bico com vários tambores de cem Os filhotes de peixe são enguiçador de trem Fábrica de bico com vários tambores de cem